Seu Heraldo comprou um apartamento neste edifício do bairro da Jaqueira em 2007. Três anos depois, ele recebeu as chaves de casa, mas viu que o prédio não possuía um documento que atesta a regularidade da obra, o habite-se. Portanto, decidiu se desfazer do imóvel, mas teve dificuldades com a construtora. Não consegue passar por nome, não consegue obter financiamento, não consegue vender pelo preço justo, não consegue ter um CNPJ, uma convenção de condomínio, não consegue contratar porteiros em nome do próprio condomínio, porque falta o habite, que é um documento essencial. Em 2012, ele resolveu entrar na justiça contra a construtora, mas até hoje, aguarda que o problema seja resolvido. Seu Heraldo não foi o único que quis se desfazer do apartamento nos últimos anos. No Brasil, de 2014 a 2015, houve uma alta de 10% no número de pessoas que devolveram algum imóvel à construtora e que rescindiram contratos. Os dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira de Incorporações Imobiliárias. Este advogado explica que, independentemente do motivo, o proprietário tem o direito de querer devolver o imóvel à construtora. É importante que o consumidor, na hora que ele faz esse destrato, por motivo dele, pela causa ser dele, ele deve ser ressarcido até 90% do valor que foi pago. Esse valor tem que ser corrigido e atualizado com juros. Agora, se a construtora der alguma razão para o proprietário ter o desejo de não ficar mais com o imóvel, o cliente tem ainda mais direitos. Qualquer motivo que a construtora der, que incida na rescisão do contrato, o consumidor terá direito a 100% da restituição, corrigido também e de uma única vez com juros de 1%. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco discorda. Para o presidente da ADEME, o percentual não deve ser fixo. O aconselhável é o consumidor procurar sempre o agente financiador, seja ele a própria construtora ou a instituição bancária, para que se busque uma solução. O percentual não existe, assim, um percentual fixado. Tenta-se sempre da melhor forma, é por isso que tem que ser tratado caso a caso. Em último caso, não havendo uma solução, aí sim tem que se buscar outros métodos para se resolver o problema do distrato.